E aí galera, tudo bom com vocês? Esse sotaque cariocó eu amo Tô quase uma gostosa da vida Então galera, pra você que não me conhece Eu me chamo Natália e eu criei esse canal pra falar um pouco sobre a esclerose múltipla Uma doença não muito conhecida, mas que muita gente tem E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui Nesse botãozinho vermelho que tá escrito inscreva-se Dá o seu like pra eu ficar sabendo que você gostou do meu vídeo Pra eu poder fazer mais vídeos pra vocês Me sigam lá nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram Eu tô sempre por lá comentando tudo com vocês Dando aquele coraçãozinho E gente, eu tô amando receber esse feedback de volta Vocês são muito... Vocês são demais, ó Coraçãozinho pra vocês Sabe por quê? Eu tenho recebido muitas directs de meninas falando que descobriu que tava esclerose múltipla Que tem pouco tempo que teve esse diagnóstico E gente, eu tô amando, sério Eu amo fazer novas amizades E eu tô amando poder trocar essa experiência com vocês E gente, sério Não percam a fé Hoje eu vim falar um pouco sobre meus medicamentos Então se você quer saber mais um pouco sobre tudo isso que eu tomo, né? Vem assistir o vídeo comigo Então, gente Hoje o vídeo é pra falar um pouco sobre os meus medicamentos Na verdade, eu já passei por etapas Logo assim que eu descobri a esclerose Eu comecei a fazer o tratamento com o Rebif 44 Que era uma injeção que eu tomava segunda, quarta e sexta E eu passava muito mal com essas injeções Ela era como se fosse uma quimioterapia Então eu ficava muito enjoada o dia inteiro Eu vomitava muito Eu sentia muitas dores de cabeças Cabeça, no caso, só uma que eu tenho Aí eu não vivia mais Não conseguia mais viver Porque eu só passava mal Eu passava mal todos os dias praticamente Porque eu tomava injeção três dias na semana Então eu passava mal a semana inteira Aí o meu médico resolveu abaixar a dosagem Aí eu fui pro Rebif 22 Mas também não adiantou Parecia que meu corpo não tava se adaptando àquele medicamento Eu tava passando muito mal E pra mim não tava me fazendo bem Foi o que meu médico falou Não tava adiantando eu continuar com as injeções Porque não tava me fazendo bem E mesmo tomando as injeções Eu tava tendo muita crise Eu tinha crise uma atrás da outra Eu tive várias crises já Sobre a esclerose Pra quem não sabe A esclerose múltipla É uma doença no cérebro que não tem cura E de vez em quando Ela é No caso, a esclerose é muito improvável Tipo, hoje eu tô bem Amanhã eu posso não estar E aí ela dá crises Quando o seu cérebro inflama Você entra em crise E pode paralisar um lado do seu corpo Eu já fiquei paralisado do lado esquerdo Já fiquei paralisado do lado direito Já fiquei paralisado do corpo todo Já quase perdi minha visão Então tipo Eu sofri bastante Mesmo fazendo o tratamento certinho Eu tomava injeções certinho E não adiantava Não tava adiantando pra mim Então eu fui procurar um outro médico Um outro neuro no caso Uma neurologista Que foi indicação da patroa da minha mãe Que ela achou ela na internet E essa médica Ela também tem esclerose E ela fez esse mesmo tratamento Que agora eu tô fazendo Então gente Eu indico a vocês Vocês que também têm Se vocês também estão passando Por isso Do corpo não se adaptar Aos medicamentos Procurem um outro especialista Procurem um outro neuro Que possa Tá mudando o medicamento de vocês Porque Gente Eu sei como é É muito difícil Não tem como viver direito A gente para a vida Eu não consegui estudar Não consegui Não consegui fazer faculdade Não consegui Eu conseguia trabalhar Tipo Eu trabalhei em alguns lugares Mas eu passava muito mal E eu tinha que ficar faltando Aí eu acabava sendo mandada embora É muito difícil É muito complicado Aí eu indico a vocês Que se vocês também Estiverem passando por isso Pra procurarem um outro Um outro neuro Pra poder conversar com vocês E talvez passar um outro medicamento Foi o que aconteceu comigo Essa minha outra médica Ela é daqui da Barra da Tijuca No Rio de Janeiro O nome dela é Mônica Doutora Mônica Barros E ela é maravilhosa Eu amo minha médica E ela me entendeu super E ela também usa o mesmo medicamento Que os meus Então Ela passou pra mim A vitamina D Essa daqui A vitamina D Ela é diluída em óleo de girassol E ela é feita em farmácia de manipulação Todo mês minha mãe me manda fazer E eu tomo 3ml Ó Eu tomo 3ml todos os dias À noite E também eu tomo Essa vitamina Que ela passou também Vitamina pros ossos Pro corpo Que tem riboflavina Tem selênio Tem magnésio Tem muitas coisas aqui nessa vitamina Essa vitamina é muito boa Essa daqui eu tenho que tomar Duas vezes ao dia Depois do almoço E depois da janta E eu também tomo Antidepressivo O antidepressivo É muito importante Pra quem tem esclerose múltipla Não só pra Pra gente não entrar Nessas fases de tristeza Essas fases que a gente tem De querer ficar sozinha Eu tenho muito isso Mas não é só por isso E também é pra combater a ansiedade Pra ajudar no sono Porque eu tenho um sono muito descontrolado E ajuda bastante Sem contar com só esses medicamentos Não são só esses Claro né Eu tomo medicamento Pra dor de cabeça Tomo vários Então Esse dali é o essencial Para a esclerose múltipla São os três importantes Pra esclerose múltipla Eu comecei a tomar A vitamina D Tem dois anos E de lá pra cá Eu não tive nenhuma crise Eu não sinto mais nada Minha vida mudou completamente Graças a Deus Só algumas vezes Que eu tenho Dores de cabeça Enjoo Porque querendo ou não A esclerose Ela dá mesmo isso Tem dias que eu tô muito mal E tem dias que eu tô muito bem Depende muito Mas esse enjoo E essas dores de cabeça É um sintoma normal Da esclerose múltipla Então não tem muito o que fazer né Mas eu tô muito bem Graças a Deus E esses são os meus medicamentos Espero que tenha ajudado vocês E procure um novo Especialista Em tratamento com vitamina D Agora tá bem conhecido Depois que passou no Fantástico Toda a história da vitamina D Tá bem conhecido Tem alguns médicos Que começaram a aderir Esse tratamento Porque a esclerose múltipla Ela é bem difícil A ser controlada E as injeções Mesmo as injeções Tomando as injeções Às vezes o seu corpo Não se adapta Então que tenha Que começou a fazer Esse tratamento de vitamina D E que também pode ser pra você Muito bom Como foi pra mim Como foi pra minha médica E eu agradeço muito A patroa da minha mãe Que achou a minha médica Graças a Deus Por ela E também por ela Ter ajudado a minha mãe A pagar a minha consulta Porque a minha consulta Foi bem cara A consulta é bem cara E é graças a minha médica Também Que eu tenho Uma vida melhor hoje Então é mais ou menos isso Gente Espero que vocês gostem Da dica Pra quem tem também A esclerose Tem como viver Tem como viver bem Mesmo tomando vários medicamentos E espero que tenha ajudado vocês Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Cara Tá muito frio Vocês estão achando o quê? Que eu tô toda bonitinha Tá muito frio aqui no Rio Pra quem mora no Rio de Janeiro Meu filho 14 graus Eu tô congelando Eu tô com essa buzinha aqui Mas tá um frio Mais um frio Vocês não tem noção Como é que eu tô Ainda bem que O vídeo só pega aqui pra cima Porque meu Deus do céu Eu tô toda Horrível Ainda dizem que Inverno deixa a pessoa chique Que chiqueza Meu Deus